Esse é o japonês Ryohei Kato, quarto e último a se apresentar nas paralelas. Liderança até aqui de Verniaiev, Oleg Verniaiev da Ucrânia com 15.4. Já já a última rotação com a barra fixa masculina e o solo feminino. É, os japoneses que são uma equipe muito forte, eles tiveram recentemente aqui treinando no Brasil os atletas do Júnior, da Seleção Júnior do Japão. E nossa, a gente já via ali os ginastas mais jovens arrebentando. Aí ele faz também do apoio braquial mortal para frente, para o apoio das mãos. A oitava parada de mãos, o giro com o duplo mortal carpado. Ó, você vê que ele fica ajeitando a mão ali, isso não pode fazer, ele perde na nota de execução. Um duplo mortal grupado chegando ao apoio braquial. O hile. E aí você vê que ele finaliza o movimento na parada de mãos, mortal para frente com meia volta chegando ao apoio braquial. Muita dificuldade tem o japonês. Aí mais um mortal para frente chegando ao apoio braquial e largou a paralela já quatro vezes. Saindo para o mortal carpado, cravo a saída. Que prova, hein? Uma prova muito boa. Quanta dificuldade fez esse ginasta, hein? Vários mortais. Ó, vamos ver de novo aí, ó. Ele vai à parada de mãos. E a saída em duplo mortal carpado, cravada. É, o ginasta chega sem dar nenhum passo, nenhum desequilíbrio. Aí você vê o duplo mortal e a chegada correta no apoio braquial. Ele faz tudo ali como pede o código. Aí o duplo grupado, veja a diferença de posição do corpo no ar. Ele chega também ao apoio braquial. É uma bela série. Resultado no feminino, pódio italiano. Ferlito, 14,3. Arrebentou a única acima de 14. Ferrari, 13,7. Milhoso, 13,1. E a Farazeva, melhor ontem, acabou caindo. Ficou com 13,0 na quarta e última colocação. Medalha para a Itália. Pois é, ó. Dobradinha italiana. São equipes que a gente fica de olho, né? Porque a gente pode disputar com eles. Uma vaga na Olimpíada. 15,5 na primeira colocação. Com 0,1 apenas, o japonês Ryohei Kato. Ontem, segundo colocado, vence o ucraniano Verniaev. E Tsolakides, grego, decepcionou também. Ficou na terceira colocação. Kato, Verniaev, Tsolakides e Sabo.